Uma manhã especial para quem saiu de Matina, de Ocese de Caetité, próximo a Guanambi, na Bahia, e seguiu a pé até o Santuário do Bom Jesus da Lapa, movidos pela fé e tendo como exemplo Padre Francisco da Soledade. É o que nos conta o peregrino Henrique Trindade. Somos peregrinos e peregrinas e viemos justamente a pé visitar o Bom Jesus, colocando-nos passos nos passos de Francisco da Soledade, primeiro peregrino a ter chegado nesta Lapa, aquele que trouxe a imagem do Bom Jesus e que aqui se tornou eremita. Todo ano a nossa comunidade da Trindade em Salvador promove esses retiros peregrinos em diversas partes do Brasil e a ideia é permitir que as pessoas possam experimentar na sua carne, no seu corpo, aquilo que Francisco da Soledade viveu quando saiu de Salvador, em 1691, até chegar à Lapa do Bom Jesus. Vamos caminhando, sem levar dinheiro, sem levar alimento, procurando apenas essa confiança em Deus, tendo certeza de que o Bom Jesus nos acompanha nos caminhos, nos protege, guia nossos passos e nos permitir chegar até a Lapa do Bom Jesus. Foram 150 quilômetros percorridos, mais de 50 horas e aproximadamente uma semana até chegar à Igreja de Pedra e Luz. No fim, um sentimento de fé renovada e a missão cumprida. Para mim foi uma experiência muito grande porque encontrei pessoas que me deram confiança pelo meio dos caminhos, longos caminhos, me deram muito crédito de chegar, dormir dentro de casa, nas comunidades, pessoas tratarem-se bem, tratarem-se como se fossem família, como se fossem irmãos, como se fossem um pai, uma mãe ou então um filho. E aí nós estamos felizes porque nós fomos bem recebidos e chegamos aqui, ainda continua essa mesma irmandade do fundo do coração. Em uma demonstração de fé e amor ao Bom Jesus, é que esses 13 peregrinos partiram a pé para ficar mais próximos ao Bom Jesus. Uma experiência única e que nos leva a refletir sobre a fé. Nessa caminhada de fé, eles contaram com a presença de Padre Marcos, missionário redentorista. A amizade com a comunidade da Trindade já vem desde quando eu morava em Salvador, que ainda era seminarista, e sempre pude experimentar desse carisma peregrino junto com a comunidade. E dessa vez, agora como padre, morando aqui em Bom Jesus da Lapa, também pude acompanhar nessa peregrinação de matina até Bom Jesus. Foi um tempo intenso de fazer uma experiência de fé, de olhar para dentro de mim, para minha consagração, e sobretudo também se aproximar daquilo que é próprio do nosso ser, como missionários redentoristas, que é esse desapego, esse despojamento, viver com o povo nas comunidades simples, viver esse anonimato da vida de Jesus, se distanciando de tudo aquilo que queira nos dar muito status, muito poder, e realmente fazer essa experiência de Jesus uma experiência de descida, a experiência do Redentor, que se desce, que faz a experiência com o povo simples, que coloca o pé no chão, que coloca o pé na estrada, e que justamente vai buscando forças no caminho. Então esses seis dias que nós caminhamos, para mim representou isso, força para o caminho, para mais um ano de 2016, poder trabalhar aqui no Santuário do Bom Jesus, com esse povo simples, que exige de nós justamente essa proximidade, esse descego e esse despojamento. E aí E aí E aí E aí E aí